Seu pai era um lixeiro, e você se tornou o lixo da sociedade. Não há lugar para você ou suas ideologias ignorantes, odiosas e malignas em uma sociedade civilizada. Eu afetei a família e o lar dos Robinson, por isso peço desculpas. Espero que eles me perdoem e continuem vivendo suas vidas em paz. Ele é um terrorista? Ele deve ser um terrorista. Quando se fala em chefe de culto, apenas um nome surge primeiro na mente antes de qualquer outro. Charles Manson. Alegadamente uma encarnação de Jesus, ele acreditava em um conflito racial apocalíptico que de fato resultaria na morte de pelo menos nove pessoas. Das suas palavras, como o Sr. Evans a cita neste livro, fica claro que você era culpado de assassinar. No entanto, ele diz que em todas as suas conversas com você, nunca ouviu você expressar remorso. Você nunca sentiu remorso? Remorso pelo o quê? Vocês fizeram de tudo comigo. Isso não me dá o mesmo direito? Posso fazer qualquer coisa com vocês a qualquer momento que eu quiser, porque é isso que vocês fizeram comigo. Se vocês cospem na minha cara e me batem na boca, me jogam em confinamento solitário sem motivo. O que vocês acham que vai acontecer quando eu sair daqui? Culpado. Hum? Eu não faria nada de que me sentisse culpado. Você não se sente culpado de jeito nenhum? Não há necessidade de se sentir culpado. Eu não fiz nada do que me envergonhe. Talvez eu não tenha feito o suficiente. Posso me envergonhar disso. Por não ter feito o suficiente. Por não ter dado o suficiente. Por não ter sido mais perceptivo. Por não ter sido suficientemente consciente. Por não entender. Por ser estúpido. Talvez eu devesse ter matado 500 pessoas. Então eu me sentiria melhor. Dirigimos-nos ao Tribunal Superior de Los Angeles, onde Manson está prestes a ser condenado como líder de um culto mortal. Aos nove anos, Charles Manson incendiou sua escola e estava sempre em problemas por faltar às aulas e cometer pequenos roubos. Após vários encontros com a lei, Manson tornou-se um frequentador assíduo da clínica médica gratuita de Haight-Ashbury, onde se ofereceu como voluntário para que os médicos estudassem os efeitos de drogas como LSD e metanfetamina. Ele frequentemente utilizava LSD e também começou a se inspirar na filosofia. A filosofia do amor livre, que era predominante durante o que ficou conhecido como o verão do amor. A partir disso, Manson começou a disseminar sua própria filosofia, baseada em uma combinação da Bíblia sem antologia e até letras dos Beatles. Drogas, LSD, eu não considero uma droga. Não considero uma droga. Essas são mais ou menos instrumentos de expansão da mente com significado religioso, que vem da inteligência do universo, a razão pela qual as garotas gostavam de mim. E, simultaneamente, ele começou a atrair mulheres mais jovens, trazendo-as para viver com ele no apartamento que compartilhava com sua namorada na época. Ele tinha como alvo jovens fugitivas, emocionalmente frágeis ou consideradas excluídas sociais. Conhecido como Família Manson, o grupo via Manson como seu líder espiritual. Em abril de 1968, ao final do mês, ele havia conseguido aumentar seus seguidores para aproximadamente 20 indivíduos, com os membros principais sendo Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten. De um grupo inicialmente dedicado ao amor livre, a Família Manson rapidamente se tornou um culto apocalíptico, fixado na ideia de uma guerra racial entre a população branca e a minoria negra nos Estados Unidos. No final de 1968, Manson começou a usar o termo Helter Skelter, extraído de uma canção do recém-lançado Álbum Branco dos Beatles, para se referir a essa iminente guerra, uma ideia que ele mencionava frequentemente. Helter Skelter era a música deles. Eles escreveram, e isso não tinha nenhum significado particular para mim. O promotor público pegou isso e transformou em sua história. Mesmo assim, isso não causou alarme até o final de julho de 1969, quando Gary Allen Hinman, um professor de música de 34 anos e estudante de pós-graduação, que havia anteriormente se aproximado dos membros da família, foi assassinado brutalmente. De acordo com Atkins, Manson acreditava que Hinman era abastado e decidiu persuadi-lo a se juntar à família e entregar seus bens. No entanto, Hinman recusou e foi esfaqueado até a morte, com um dos membros da família usando o sangue de Hinman para escrever Political Pig na parede. Isso não foi o fim, pois na noite de 8 de agosto de 1969, membros da família Manson, incluindo Watson e Atkins, foram até a residência na 50 Cielo Drive com ordens de Manson para eliminar todos no local da maneira mais horrível possível. Mais uma vez, Manson negou o envolvimento. Certamente eu não diria a ninguém para fazer nada a alguém que eu não quisesse que fosse feito a mim. Naquele dia, na propriedade estavam Sharon Tate, que estava com 8 meses e meio de gravidez, seu ex-amante e amigo Jay Sebring, a namorada de Sebring, Abigail Folger, a jovem cuidadora de 19 anos, William Gerritson, e seu amigo Stephen Earl Parent, de 18 anos. Todos os presentes foram cruelmente esfaqueados, baleados e assassinados, com exceção de Gerritson. Em apenas três semanas, a família Manson havia cometido nove assassinatos, e Manson continuava a afirmar ter matado muitas outras pessoas. O julgamento da família Manson tornou-se um grande evento midiático, com eventos como o X esculpido nas testas dos réus e Manson saltando sobre a mesa de defesa para atacar o juiz. Nenhum dos réus mostrou arrependimento durante o julgamento. Para mim, ele afirmava que se sentia alguma coisa, era vergonha por não ter feito o suficiente. Manson, Watson, Atkins e Krenwinkel foram condenados à pena de morte em 19 de abril de 1979, mas essa sentença foi depois alterada para prisão perpétua. Manson sempre afirmou ser inocente. Aqui temos Brenton Tarrant, de 28 anos, que fez um massacre na Nova Zelândia. Ele fez ataque meticulosamente planejado em duas mesquitas em Christchurch. Em 15 de março de 2019, Tarrant, usando uma câmera montada no capacete, transmitiu ao vivo parte do ataque no Facebook. Ele foi visto dirigindo em direção à mesquita Al-Nur. Ao chegar na área-alvo, Tarrant, fortemente armado, caminhou de maneira despreocupada em direção à mesquita, enquanto transeuntes observavam em choque. Assim que chegou na entrada, Tarrant começou a atirar. Em apenas dois minutos, Tarrant disparou 144 vezes. Em seguida, ele se dirigiu ao centro islâmico de Linwood, rindo, comentando e atirando à vontade. Lá, mais sete pessoas perderam a vida. Seu pai era um lixeiro. E você se tornou o lixo da sociedade. Ele está envergonhado da sua identidade. Você merece ser enterrado em um aterro sanitário. Tarrant planejava atacar outra mesquita quando a polícia colidiu com seu carro e o prendeu. No total, 51 pessoas morreram e 40 ficaram feridas. A maioria das vítimas era de origem islâmica. No julgamento, a acusação argumentou que o objetivo de Tarrant era exterminar não-europeus e imigrantes. Finalmente, Tarrant admitiu culpa em todas as acusações de homicídio, tentativa de homicídio e terrorismo. Harrison Tarrant, você está formalmente acusado separadamente das acusações de 1 a 15 da lista de acusações da promotoria que alegam que no dia 15 de março de 2019 em Christchurch, em cada uma dessas acusações, de 1 a 51, como você se declara? Culpado ou inocente? Sim, culpado. Durante a sentença, familiares das vítimas emocionados se dirigiram diretamente ao assassino de seus entes queridos. Eu gostaria de dizer que meu pai, de 71 anos, teria te partido ao meio se você o desafiasse para uma briga. Mas você é fraco. Uma ovelha com uma capa de lobo por apenas 10 minutos de toda a sua vida. Em uma decisão histórica, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, sendo esta a primeira vez que uma sentença assim foi aplicada na Nova Zelândia. Em cada uma das 50 e 1 acusações de homicídio, acusações 1 a 51, você é condenado à prisão perpétua. Ordeno que você cumpra as penas sem possibilidade de liberdade condicional. Em cada uma das 40 acusações de tentativa de homicídio, acusações 52 a 91, ele foi condenado a penas com comitantes de 12 anos de prisão. Pela acusação de cometer um ato terrorista, acusação 92, você foi condenado à prisão perpétua. Esse é Peyton Gendron, que protagonizou um massacre em Nova York. Conforme os relatos, no dia 14 de maio de 2022, Gendron executou um tiroteio em massa no supermercado Tops Friendly Market, situado na parte leste de Buffalo. Caos e rompe no tribunal logo cedo quando um homem investe contra o atirador Peyton Gendron, seguido por gritos e soluços enquanto os policiais o contêm. E Gendron é retirado do tribunal para sua segurança. Isso ocorre quando os familiares das 10 vítimas assassinadas em um ataque racista dentro deste supermercado em Buffalo finalmente têm a chance de confrontar o assassino que matou seus entes queridos. Parte do ataque foi transmitida ao vivo no Twitch, uma plataforma de vídeos. Inicialmente, Gendron foi visto se preparando com equipamento tático. Ao chegar ao local, é possível ouvi-lo dizendo, só tenho que seguir em frente, e este é o fim. O que aconteceu a seguir deixou o mundo inteiro em choque. O suspeito, usando colete à prova de balas e um capacete tático, atirou primeiro em quatro pessoas no estacionamento, matando três. O atirador então entrou na mercearia, atirando em mais nove pessoas, incluindo um policial aposentado de Buffalo, que o confrontou. O guarda disparou várias vezes contra o suspeito, mas isso não o deteve, pois ele estava usando equipamento tático de proteção. O atirador, fortemente armado, matou o guarda momentos depois. O Twitch encerrou a transmissão ao vivo em poucos minutos, mas o estrago já estava feito. O mundo assistiu ao horror em tempo real. A polícia chegou imediatamente, mas naqueles momentos, dez pessoas já haviam morrido e outras três estavam feridas. Todas as vítimas eram afro-americanas. Gendron foi rapidamente preso. Ele atirou em muitas pessoas lá dentro. Oh meu Deus! Ele atirou em muitas pessoas lá dentro. Oh meu Deus! Uau! Uau! Ele deve ser um terrorista. Oh meu Deus! Ele atirou em tantas pessoas lá dentro. Uau! Uau! As autoridades disseram que ele inicialmente tentou se suicidar, mas foi dissuadido pelos policiais. Também classificaram o ato como terrorismo. No julgamento, a acusação sustentou que Gendron havia tentado provocar uma guerra racial. Os promotores também alegaram que ele escolheu a área por ser predominantemente um bairro negro. Gendron havia feito uma pesquisa e desenhado o mapa da área do supermercado antes do ataque. Dois dias antes do ataque, ele publicou online um manifesto de 180 páginas que detalham seus motivos e mostrava seu apoio ao supremacismo branco. O fuzil, usado por Gendron no ataque, também estava coberto com palavras racistas e nomes de pessoas que haviam realizado ataques semelhantes no passado. Eventualmente, Gendron se declarou culpado de todas as acusações relacionadas ao homicídio, terrorismo doméstico e crimes de ódio. Durante a sentença, familiares das vítimas, carregados de emoção, se dirigiram diretamente ao assassino de seus entes queridos. Você deveria agradecer aos policiais por me protegerem, porque eu te machucaria muito. Você me deixou doente. Você fez minha família chorar. Eu sinto falta da minha irmã todos os dias da minha vida. Porém, um membro da família tentou tomar as rédeas da situação por conta própria. Ele avançou em direção a Gendron, mas foi rapidamente detido e escoltado para fora do tribunal. Gendron foi autorizado a falar ao tribunal, onde demonstrou pesar por suas ações e pediu desculpas às famílias das vítimas. Sinto muito por roubar a vida de seus entes queridos. Não consigo expressar o quanto me arrependo das decisões que tomei, levando as minhas ações em 14 de maio. Fiz uma coisa terrível naquele dia. Atirei e matei pessoas porque elas eram negras. Olhando para trás agora, não consigo acreditar que realmente fiz isso. A juíza também proferiu palavras severas. Finalmente, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Não há lugar para você ou suas ideologias ignorantes, odiosas e malignas em uma sociedade civilizada. Não pode haver misericórdia para você, nenhuma compreensão, nenhuma segunda chance. O dano que você causou é grande demais, e as pessoas que você feriu são valiosas demais para esta comunidade. Você nunca verá a luz do dia como um homem livre novamente. É o julgamento deste tribunal que, por sua condenação sob a primeira acusação da acusação, um ato de terrorismo doméstico motivado por ódio em primeiro grau. você seja condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Considere o caso alarmante de Benton Bayer, que perseguiu e assediou um casal interracial em Cold Spring, Minnesota. Relatos indicam que Bayer dirigiu um SUV roubado diretamente para a casa de Andrea e Philip Robinson. Ainda estou em choque. Não consigo acreditar nisso. Todo dia eu venho aqui e penso que é um pesadelo. A polícia informou que ele havia colocado uma grande pedra no pedal do acelerador para colidir com a residência dos Robinsons. O incidente foi registrado por uma câmera Ring. Ele quebrou as janelas para atirar em câmeras e, eventualmente, conhecia nosso cronograma tão bem que começava a seguir minha esposa nos supermercados. Dentro do veículo, um ursinho de pelúcia estava pendurado em um laço, simbolizando a motivação racista do ataque. A família Robinson ficou devastada. No entanto, esse não foi o primeiro encontro deles com Bayer. Tudo começou quando os Robinsons postaram um vídeo sobre racismo e colocaram um cartaz do Black Lives Matter em seu jardim. Em retaliação, Bayer quebrou os vidros dos carros de Andrea e de sua filha. Isso levou à emissão de uma ordem de restrição contra Bayer. Mas ele não foi desestimulado. O assédio continuou por mais de 80 dias. Finalmente, Bayer foi preso após um vizinho denunciá-lo. Ele enfrentou acusações de perseguição, assédio, danos à propriedade de primeiro grau e agressão de segundo grau. Documentos do tribunal mostraram que os ataques raciais de Bayer começaram porque ele suspeitava que sua namorada o havia traído com o filho de Filipe. O júri acabou declarando Bayer culpado de sete acusações, incluindo duas de agressão de segundo grau. Durante a sentença, Andrea, visivelmente emocionada, contou como os atos de Bayer prejudicaram sua casa e sua família. Todos os dias eu enfrento a mesma luta. A casa que eu costumava chamar de lá, agora se assemelha à casca de uma vida que um dia existiu. É uma família que mudou para sempre. O lugar que chamava vem de lá estará vazio e seus pertencerá vendido. Bayer se dirigiu ao tribunal demonstrando arrependimento por suas ações e pedindo perdão aos Robinsons. Eu afetei a família e o lar dos Robinsons. Por isso peço desculpas. Espero que eles me perdoem e continuem vivendo suas vidas em paz. Bayer recebeu uma sentença de 105 meses de prisão, devendo cumprir pelo menos 70 meses antes de poder solicitar liberdade condicional. O atirador no massacre em um Walmart em El Paso, Texas, foi condenado a cumprir 90 penas de prisão perpétua consecutivas. O jovem de 24 anos, Patrick Krusius, ainda enfrenta acusações estaduais que podem resultar na pena de morte, após matar 23 pessoas naquele Walmart. No início deste ano, ele se declarou culpado de quase 50 acusações federais de crimes de ódio, tornando este um dos maiores casos de crimes de ódio do governo dos Estados Unidos. Prepare-se para explorar os eventos sombrios daquele dia, suas consequências e o impacto social de um crime fundamentado em ódio e preconceito. Na manhã de 3 de agosto de 2019, um jovem de Allen, Texas, viajou até El Paso, carregando não apenas um fuzil semiautomático, mas também um manifesto repleto de ódio. Patrick Wood Krusius, de 21 anos, tinha opiniões extremistas e um profundo ressentimento contra imigrantes. A medida que a manhã avançava, os clientes no Walmart de Ciel Vista, um destino popular próximo à fronteira com o México, continuavam suas compras sem saber da tragédia que se aproximava. Determinado e armado, Krusius entrou na loja pouco antes das 10h30, horário local. Em poucos minutos, o som dos tiros reverberou pelos corredores, convertendo o local de compras em um campo de caos e destruição. O alerta de atirador ativo do gerente da loja provocou uma evacuação rápida, com clientes e funcionários buscando refúgio ou fugindo em pânico. Os primeiros socorristas chegaram em seis minutos, uma resposta ágil, que provavelmente evitou mais mortes. Krusius foi preso sem incidentes, em uma interseção próxima. Seu ataque deixou 23 mortos e 22 feridos, com vítimas incluindo cidadãos americanos, mexicanos e alemães. Depois do tiroteio, o manifesto que Krusius publicou online, minutos antes do ataque, se tornou o foco da investigação. Ele revelou suas motivações, profundamente ligadas à retórica nacionalista branca e seu alvo intencional na comunidade latina. No rescaldo do tiroteio no Walmart de El Paso, a comunidade entrou em luto e a nação foi forçada a encarar a dura realidade da violência movida pelo ódio. Ele mostrou muita pouca emoção. Ele não olhou para nenhuma das vítimas ou suas famílias. E este é um momento difícil para El Paso e nossa região. Mas vamos começar o processo de cura assim que ele for formalmente sentenciado. Patrick Wood Krusius enfrentou acusações de assassinato em primeiro grau e as autoridades federais iniciaram uma investigação sobre crimes de ódio devido às motivações raciais mais evidentes em seu manifesto. À medida que o caso se desenrolava, Krusius se declarou culpado de NIP Venta a acusações federais, incluindo crimes de ódio e infrações relacionadas a armas. Com isso, ele evitou a pena de morte e foi condenado a 90 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. No tribunal, Russell Cordier, um conhecido membro da Ku Klux Klan, está prestes a ser sentenciado por seu crime terrível. Cordier, junto com sua namorada, atropelou um jovem negro de 19 anos em frente a uma loja de conveniência 7-Eleven após uma briga. Prepare-se para conhecer os detalhes chocantes desse assassinato motivado por ódio racial e o julgamento que atraiu a atenção nacional. A história começou em uma noite de verão em Gresham, Oregon. No dia 10 de agosto de 2016, Larnel Bruce, um jovem afro-americano de 19 anos, se encontrou no lugar errado na hora errada. Larnel parou em uma loja 7-Eleven sem imaginar o perigo que estava por vir. Russell Cordier, um supremacista branco e membro da gangue de prisioneiros European Kindred, também estava lá. Movido pelo seu ódio profundo, Cordier viu uma chance de colocar suas ideologias violentas em prática. Quando Larnel Bruce saiu da loja, Cordier e sua namorada, Colin Hunt o confrontaram. A situação rapidamente se transformou em uma troca de insultos raciais e comentários ofensivos. Compreensivelmente abalado, Bruce tentou se afastar da situação que estava se agravando, mas a fúria de Cordier parecia não ter limites. Em um ato horrível, Cordier e Hunt entraram em seu jeep, determinados a causar mal a Bruce. Com ódio em seus corações, eles o perseguiram sem piedade. Bruce, ao perceber o perigo iminente, tentou escapar, mas o destino tinha outros planos. O jeep, conduzido por Cordier, acelerou em direção a Bruce, atingindo-o com tal força que o lançou pelo ar. O impacto foi devastador, deixando Bruce com ferimentos graves e ameaçadores à vida. Enquanto ele permanecia no asfalto, lutando pela vida, Cordier e Hunt fugiram do local de maneira cruel, deixando um rastro de destruição. Os serviços de emergência chegaram rapidamente e tentaram desesperadamente salvar Bruce. Bruce foi levado a um hospital próximo, onde os médicos trabalharam arduamente para mantê-lo vivo. Contudo, mesmo com todos os esforços, Bruce não resistiu e faleceu três dias depois devido aos ferimentos. A notícia do assassinato sem sentido de Larnel Bruce causou grande consternação na comunidade. A indignação das pessoas foi imensa, exigindo justiça para o jovem, cuja vida foi abruptamente ceifada pelo ódio de Russell Cordier. O caso revelou as profundas tensões raciais que ainda afligem nossa sociedade. À medida que a investigação avançava, a verdadeira extensão da ligação de Cordier com o suprematismo branco tornou-se clara. Ao serem reveladas as atividades de Cordier, ficou claro que o incidente não era isolado. mas sim um reflexo de suas crenças profundamente arraigadas. O assassinato de Larnel Bruce foi um alerta chocante de que o racismo e a intolerância ainda persiste em nossa nação. As autoridades rapidamente capturaram Cordier e Hunt, assegurando que enfrentassem a justiça por seus crimes odiosos. O sistema judicial entrou em ação e o julgamento subsequente expôs o lado sombrio da violência movida pelo ódio. O julgamento de Russell Cordier envolveu a nação, com a população ansiosa pelo veredicto. O tribunal se transformou em um campo de batalha, onde a busca por justiça se confrontou com os demônios do racismo. A acusação apresentou um caso convincente, evidenciando as motivações raciais por trás do crime. Testemunhas depuseram, descrevendo os eventos daquela noite fatídica e as ideologias perturbadoras promovidas por Cordier. Depois de semanas de intensa atividade no tribunal, o júri chegou a um veredicto. Russell Cordier foi julgado culpado de assassinato e crime de ódio. A decisão gerou ondas de choque na sala de tribunal. As consequências de suas ações finalmente o alcançaram e seriam severas. A fase de sentença marcou um momento de enfrentamento com o juiz ao reconhecer a seriedade do crime e o impacto sobre a família da vítima e a comunidade, impondo a Cordier uma pena de prisão perpétua. O mínimo de 28 anos atrás das grades serviria como um lembrete do ódio que perpetuou e da vida que ele ceifou. Quando a sentença foi anunciada, Cordier foi filmado chorando. Colleen Hunt, a namorada e cúmplice de Cordier, também enfrentou as consequências de seus atos. Ela confessou culpabilidade por homicídio culposo e recebeu uma condenação de 10 anos. Embora menos severa do que a pena de Cordier, essa decisão lembrou que até mesmo a participação em crimes tão atrozes resultaria em punição. Agora vamos examinar o caso de Sean Barry, Lawrence Brewer e John King. Em 1998, esses três homens acabaram com a vida de James Byrd Jr. O crime ocorreu em Jasper, Texas. Eles ofereceram uma carona a James, mas em vez de levá-lo para casa, o transportaram até uma estrada deserta. Lá, agrediram James e o arrastaram por três milhas atrás de uma caminhonete Ford. Infelizmente, James acabou morrendo devido ao AOS Ferimentos. Os homens então deixaram o corpo de James em frente a uma igreja de negros. James foi encontrado na manhã seguinte. Não havia câmeras de vigilância ou testemunhas. Então, como esses homens foram capturados? Foi basicamente devido à sua própria imprudência. Perto do local do crime, a polícia encontrou uma chave inglesa com a palavra Barry, gravada claramente pertencente a Sean Barry. Também encontraram um isqueiro com a palavra possum. John King, Lawrence Brewer e Sean Barry eram conhecidos supremacistas brancos, o que deixou evidente que se tratava de um crime de ódio. King, em particular, exibia várias tatuagens extremamente odiosas, incluindo o símbolo de um grupo de ódio chamado Cavaleiros Confederados da América. Um juiz considerou todos eles culpados pelo assassinato de James. Em 2011, Lawrence Brewer foi executado por injeção letal e, em 2019, John King teve o mesmo destino. Sean Barry foi condenado à prisão perpétua, mas pode ser liberado já em 2038. Em 2019, Amber Rocco chamou a atenção por razões negativas. O incidente aconteceu em McMinnville, Oregon, onde Rocco foi acusada de gritar insultos raciais para um casal negro. O choque foi grande em um ambiente público, deixando testemunhas horrorizadas e as vítimas profundamente traumatizadas. O casal negro, cujas identidades foram mantidas em sigilo por questões de segurança, estava apenas passando o dia quando Rocco começou a proferir uma série de ofensas e comentários racistas. O casal, que estava de visita, havia estacionado seu carro em um estacionamento de um shopping. Robertson e um parente foram até a loja Gandalf's Smoke and Vape Shop, deixando Goodyear esperando no carro. Quando Rocco estacionou seu veículo ao lado do deles, começou a criticar o estacionamento. Sem que Goodyear soubesse, Rocco havia usado um insulto racial, incluindo a palavra com a letra N, conforme relatado por uma testemunha. A situação se intensificou quando Rocco saiu de uma pizzaria Domino's. Assim que deixou o local, Goodyear imediatamente a confrontou sobre a linguagem ofensiva usada e Robertson, já de volta ao carro, viu a situação se agravar rapidamente. Visivelmente irritada, Rocco cuspiu no peito de Goodyear pela janela do carro aberta. O casal, atônito com sua audácia, tentou acalmar a situação, mas a agressividade de Rocco só se intensificou. Ela deu um tapa em Goodyear e então brandiu uma faca, fazendo ameaças aterrorizantes. Rocco gritou, vou te esfaquear, vou te matar, enquanto levantava a faca de forma ameaçadora. O bebê de 15 meses do casal, que estava no banco de trás, começou a chorar desesperadamente devido à confusão. Robertson, pensando rápido, começou a filmar o incidente com seu celular. O vídeo capturou os insultos e gestos ameaçadores de Rocco, fornecendo provas de suas ações. Na gravação, Rocco pode ser ouvida chamando Robertson e Goodyear de insultos raciais. Apesar da situação perigosa, Robertson pediu ao namorado que mantivesse a calma. O caso foi reportado à polícia, que recebeu vídeos do casal evidenciando claramente o comportamento agressivo de Rocco, incluindo o uso de insultos raciais durante o episódio. Robertson também contou aos oficiais como Rocco tentou machucá-la ao fechar a porta do carro de forma brusca contra seu tornozelo, o que causou uma dor significativa, avaliada por ela em 7 de 10. Quando questionada pela polícia alguns dias depois, Rocco negou qualquer culpa. Ela afirmou que estava apenas se defendendo e insistiu que não era racista. A juíza Jennifer Chapman condenou Rocco a 30 dias de prisão, a fazer aconselhamento para controle da raiva e 80 horas de serviço comunitário. Além disso, ela foi sentenciada a 3 anos de liberdade condicional, com a proibição de possuir armas ou contatar Goodyear e Robertson. A juíza permitiu que Rocco se entregasse até às 19 horas.